Seguinte, gurizada, gurizes, estamos aqui de volta no Rush Week, né, do novo modo de jogo do Texas E bom, a minha ideia era jogar algumas partidas como o Johnny, né, como killer Porém, cara, é muito difícil cair como o Johnny, né, não é tu que escolhe o lado que você joga, não Você pode ter a preferência de se colocar como vítima, né, como estudante Porém, o jogo não te dá a preferência de jogar como o Johnny, é aleatório Então assim, eu tentei inúmeras partidas e não consegui jogar as partidas que eu queria como o Johnny, né Então a minha ideia foi, cara, se eu não posso jogar como o Johnny, o Johnny vai ser minha vítima Como assim? Eu estou jogando o modo como vítima, claro, do Rush Week, porém Eu estou jogando no modo tryhard pra infernizar mesmo e o Johnny vai ser minha vítima, cara Não tem isso, eu transformei ele nisso, na minha vítima Então sim, essa é a ideia do vídeo, dar mais umas curtidas e portadas no Johnny Já que eu não consigo jogar como o Johnny E é isso, então sim, curtam o vídeo, no caso deem feedback, né Deixem aí também seu comentário, compartilhem, tem e seja membro, dois pila E é isso, gente, bora seguir pras partidas e... Um beijinho pra vocês Hum Ok, começou e... Bom Deixa eu ver uma coisa aqui Oi, linda Ah tá Ele é imune a portada e eu sou imune a hit Quero fazer ele vir pra fora aqui Perfeito Já peguei a... Chavezinha pra me defender Fica rindo aí, bestão Ai, meu porra Fica rindo aí, seu besta Não posso ser o Johnny, então vou espancar o Johnny Vem Johnny, aqui ó Não quer, né Não Não vai bater nela Tá E aí Esse moleque nunca ponho tanto na vida dele, vai E aí E aí, Johnny Ó, sprayzinho, hein Beleza Cega ele É Ele nunca apanhou tanto na vida dele Eu não estou suportando mais Vou chamar a polícia aqui Eu posso morrer Tô com um... Um hit pra morrer O que? Você chama a menina varando o bagulho Vou deixar aqui Que uma hora ele vai ter que descer, né Acho que a minha aura vai ser revelada Tá vendo essas coisas Essas nuvens pretas Eu não sei como é que eu chamo isso No canto super... No canto... Ah, a parte de cima da tela, né Ah, não quer, né É, senhor Tome É, acabou, né Eu achei que o Johnny ia aparecer aqui, mas Não aconteceu nada Depois daquilo tudo, né Bom, ganhamos, né Tadinho não pegou nenhuma kill, véi Por que será? Cara Eu não consigo ser o Johnny Me derrubaram aqui, ó Ah, o cara tá de hack, irmão Por isso que esse jogo não tem futuro, na real Ah, peraí Ah, o vaqueiro que tá usando o hack Ah Ah, eu sou muito debilitado Eu não consigo jogar o jogo Então eu uso o hack É, essa... Essa é a vida triste de quem usa o hack, entendeu Não entrega nada na gameplay Usa o hack Porque é ruim E é isso É, são dois Jones Ó o malucão, né Horrível Horrível Ele tá usando a habilidade do cookie Ai, ai Bom, se alguém ver esse cara aí Dá um report, né Deve ser Epic Games Sei lá Ah, não O... O babaquinha, ele é... Steam, né Ah Tudo no céu Tchau 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 Tchau, tchau. Ô, louco. Opa, não, é aqui a saída. É aqui. Passou o Sonic correndo aqui. É, então. Sabe o que eu queria? Começa aquela faca ali, ó. Eu acho que eu consigo dar um pião no cara e dar uma facada nas costas dele. Ele tá quebrando a porta? Não, Zé. Contou a portada? Contou? Sai daí! O cara dando walk, véi. Não, não faz isso, amigo. Pelo amor de Deus. Nossa, ele bugou. Bugou legal. Eu desbogo pra você, amigo. Ah. Ela desbogou. Ah, já ligaram o telefone. Bom que ele tá sendo revelado pelo perfume, né? Quer dizer, não é possível que ele trancou o bagulho, né? Isso, pulei. Isso, garoto. Você não é né, Johnny, né? Tá. Eu vou trancar aqui. Você fica aí fora pensando sobre... Suas ações como... A pessoa que você é atualmente, né? Você não é uma boa pessoa. Infelizmente, né? O que? Você fez lockpick? Amigo. O que é isso, cara? Tá, vai. Vou te ajudar, ó. Quem que tô? Ah, não foi o de hoje. Escuta a pancada. Nossa, ainda jogou... Spray de pimenta no zóio dele. Acho que pegou, né? Ou não? Ah. Quatro minutinhos. Era esse queima nós... A gente, né? Arrumar o... A caixa do fusível, que é... Inclusive, é no... No basement, né? Deixa eu ver se os amigões abrirem a porta aqui do basement. Se não, eu abro. Dou a volta, pego uma lockpick, né? Ah, não. Abriram. Boa time. Nossa. Ah, não. Peraí, foi o telefone? Não, tá certo. É o rádio. Perdão. Rádio da polícia. Eu tô tão... Desligado, né? Ah, o Johnny matou alguém. Não gostei. Calma. Esse cara me trava. Me dá um... Nervoso. Admito. Cara. Eu dou uma volta inteira. Eu não encontrei a chave. Então, meu... Humilde palpite é... Alguém tá segurando essa chave. Do carro, né? Eu vou... Tentar lurar ele pro base e trancar ele. Essa é a melhor porta pra trancar ele, vai. Vamos ver se ele desce aqui. Aqui também não quero me arriscar muito, entendeu? Não tem nada pra me defender. Se eu tivesse uma faquinha, quem sabe? Ah. Opa, achou minha... Minha espelha erregada. Ai, menina. Puta merda. Nossa, ela se deu bem demais. Matou a estamina dele. Morreu. Eu vou esperar um pouco aqui pra ver se ele vai dar a volta ou não. Nossa, minha aura tá quase sendo revelada. Não sei por quê. Fica parado pra ver se revelam. Então, eu tiro a tranca pra não ferrar quem vai vir lá de baixo, entendeu? É isso, meu mano. Você tem que pensar no seu time também. Se o time é bom, se o time é organizadinho, você... Joga com o time, né? Claro. Mano, minha tela tá muito zoada. É, 10 segundos, então, assim... Até peguei o fuzil de meme, tá ligado? Ah, ele desistiu. Aham. Acabou, não tem mais o que fazer. Tchau, Joninho. Nós somos THPD. A atividade de malícia foi reportada nesta local. Surreta agora para a interrogação. Ou nós vamos cair. Ó. Eles vão meter bala, Joni? Corre. Meu Deus do céu, Berg. Eu não consigo. Não, eu não consigo. Não, tacou perfume em mim, mulher. Bom. Nossa, esse cara... Esse cara deve me odiar, velho. Na moral. Eu me odiaria também, né? Mas por que eu faria isso comigo mesmo, né? Pensando bem. Ah, tem perfume aqui ainda. Mano. Olha esse bug, velho. Eu não tô nem ali. Eu fui revelado pelo perfume. Cara. Cara. Olha ele. Olha ele, cara. Você acha que eu não vou te ensinar com isso aí tudo? Olha o cara, safada. Morri. O seu animal. Morreu. Ainda cai do mapa. Morri. 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 E aí, Johnny? Vai passar no perfume? Vai. 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 Passa no perfumezinho. E aí, Sony? Tá se cagando aí, meu filho? Corre, Sony. Corre. Sobe sua vida. Perfeito. Boa, amigão. Vou fazer o meu fuzil rapidinho. Deixa eu só encontrar ele, né? Aqui, ó. Fazer a caixa do fusível. Aí o telefone tá disponível. E aí? E outra? Uma liga pra polícia. Ah. Ih! Me dá prompt, me dá prompt. Peguei. Você não vai correr, não. Nossa, eu vim martelando a barra de espaço e o... O clique do mouse. Haha. Será que eu sou bonitinho? E morreu, Sony. Camisa de saudade, Sony. Ó, o ruivinho aqui, ó. Oi, irmão. Aí eu gostei. Ah, vou me movimentar um pouco. E ver se eu encontro mais uma faquinha, quem sabe. É, revelado pelo perfume. Não, 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 não. Ah, me matou. Prompt, né? Prompt sempre vai ser um problema desse jogo. É, 15 segundos. Vamos ver, né? Ô, louco, tio. Não tinha te visto. Acabou. Não, acabou? Isso é a polícia. Vem com as mãos. Ah, ok. Chave da viatura. Deixa eu ver se ele tá aqui. Dá pra ver direito. Será que você tá fazendo o lockpick, cara? Tá. Olá. Faz o lockpick aí, irmão. Bonitinho. Bonitinho, cara. Opa, faca. Eu gosto. Eita, nois. Tchau. Eu odeio essa situação que o cara tá, tipo, a vítima, né? Tá vendo no mesmo rumo que eu, velho. Sempre dá merda. Eu prefiro... A play Lobo Solitário, tá ligado? Tipo, eu quero que o time faça alguma coisa, tipo, por exemplo... Joga um perfumezinho no corredor, joga... Mano, que porra é essa? Que porra é essa, marreco? É, matou legal o cara. Oxi. Eu bati nele com a chave, caralho. Era pra ser com a faca, tá? Eita, nois. Escorregou. Vamos embora, né? Vamos embora, né? Essa pessoa não aguenta mais, velho. Tira! Tira que ela vai cagar. Oi, Trubem. Deus é mais. Mano, é um corno que dá leste naquela porta. Mudanças de plano. Somos um time, eu e você, porque se depender dos randolas, nós morre. Olha isso, cara. Pra que dá leste naquela porta, tá ligado? Amigões, quase me ferrei. Nossa, não tem uma vidinha pro seu pai aqui, né? Necessito de cura. Achou minha super argada? Nossa, uma vida. Obrigado, senhor. Achou minhas pegadas, Joninho? E o que fará com essa informação, hein? Não vai, amigo. Você é muito nervoso, hein? Foi o primeiro que ela. Ah, tchau. Aí você cada quebra, tá ligado? Não, ela conseguiu também. Nossa. Eita. Vim pro mato. Eu virei uma árvore. Ah. É. Vamos mais uma, vai. Só mais uma. Saideira. Ah. Ok. Estamos na nossa saideira, amigões. Pra fechar com chave de ouro. Ih, Joninho dá a volta. Tá bom, tá bom. Eu vou rapidão aqui pegar a chave aqui pra me defender. Eu gosto desse item, né? Porque ele é simples. Apelão. Te salva. E é isso. Eu acho que ele veio aqui pela varanda, não é? Eu acho que ele veio aqui pela varanda, não é? Um modo mais stealth, um approach mais stealth, no caso. Chave da viatura, mano. Eu vou. Não é estranho que o cara não dá sinal de vida, nem? Não é estranho. Jesus. Eu acho que ele vai estar aqui. Já tá aqui, seu cachorro. Ah, viu? Ainda bem que tinha a chave pra me defender. Trancar isso aqui rapidinho. E eu vou... Procurar uma vidinha. Opa, cara, que gostoso. Tudo bem que eu tive que gastar a chave, né? Um dos melhores itens. Não, o melhor item, né? Mas... Temos um carro ligado. Temos um perfume também. E aos pouquinhos, a gente vai lidando, né? Essa porta aqui é trancada. Cara, o que esse cara tá fazendo, velho? Ele tá aqui fora. Revelado. Nossa, matou o cabo ali, velho. Aí é bucha, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Passa, passa ali. Revelado no perfume, Johnny. Toma essa. Ah, beleza. Pegou nem mim essa merda. Oh, cara burro. Abre, abre, abre. Como é que você caiu nessa, Johnny? Vou ficar te olhando aqui, tá? Quebra aí. Olha ele fazendo o lockpick, cara. Fazer de novo. Tadinho, mano. Não deu pra pegar ele na portada. Acho que ele tava na imunidade. Acho que o restinho dela, né? Deixa ele aí agora. Deixa eu ver se a escada quebrou. Se não quebrou, eu vou fugir já. Não tem por que eu ficar aqui trollzinho, né? Não. Deixaram uma faca pra mim, pelo menos. Tem chance de eu morrer no processo, viu? Não, sem vida. Olha o cara, velho. É cara babaca? Morri. Acabou. Ah, mas é isso, gente. Deu pra brincar um pouquinho. Transformei o Johnny na minha vítima, tirando aquele hacker nojento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixei o feedback. E eu não consigo jogar de Johnny, né? Vale o comentário. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí